Morar à beira-mar já é algo convidativo. Agora, morar à beira-mar no melhor trecho de praia é um convite a uma melhor qualidade de vida. Eu me chamo Thiago Oliveira, sou corretor de imóveis, especialista em intermediação imobiliária de imóveis usados aqui no bairro de Candeias, na cidade de Jabotão dos Guararapes. E eu quero convidar você para conhecer a partir de agora esse belo apartamento que está localizado aqui, bem no calçadão. São 180 metros quadrados de área útil, quatro quartos, duas suítes e uma infraestrutura de lazer completa, sem falar na deslumbrante vista para o mar que você vai poder contemplar todos os dias da sua varanda. Então, confira agora nas imagens e surpreenda-se! Tchau! 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 Tchau!